Olá, irmãos, tudo bem com vocês? A paz de Deus, paz de Jesus, paz e graça, paz, a paz. Irmão, nós vamos trazer aqui pra você, ex-encarregado da CCB, de orquestra da CCB, responde dúvidas sobre a CCB, sobre a seita, né? Vamos analisar aqui, eu quero que vocês analisem comigo, vejam o que ele falou, fizeram algumas perguntas para eles. Irmãos, eu gostaria que você, vamos ver junto o que ele falou, foi numa igreja aí, ele saiu da pregação, tá indo numa igreja, mas vamos analisar aí, segundo o que eu pesquisei aqui, irmão, essa igreja, a igreja primitiva, templos da salvação, segundo o que me passaram aqui, que eu tô vendo aqui, que essa igreja a qual ele está aí. Irmãos, eu vou colocar esse vídeo pra rodar aqui, deixa a sua opinião, se inscreva no canal, comente o que que você acha, tá tendo muita renúncia, muita renúncia numa congregação, dos ministérios, muitas pessoas estão saindo, aqueles que estão lendo a Bíblia, alguns estão tentando ficar lá dentro, após estudar a Bíblia, para tentar mudar a congregação, tentar anunciar o evangelho, mas é difícil, irmãos, é difícil porque eles acreditam fielmente que o que é palavra de Deus pra eles, é o que o ancião, o cooperador prega lá em cima, né? Que nem que o Aldo Marçola pregou, Jesus morreu, ressuscitou, ainda não entrou no céu, o irmão pregou lá, né? O irmão pregou, ah, se você sair daqui, o espírito da morte tá te esperando numa esquina, e aquelas palavras, irmãos, a mãe chega em casa e fala pro filho, aí filho, você não tá indo pra igreja? Deus falou lá que o espírito da morte tá te esperando na esquina, então tudo que acontece de mal, de ruim, machucou, arrancou a unha, furou o pé, eles acham que Deus tá cobrando e vai pegar as pessoas, irmãos. Irmãos, eu vou só falar aqui, uma coisa que eu pedi, tipo, vou colocar esse vídeo pra você, irmãos, eu não faço grupo, irmãos, eu amo ouvir pregações de calvinistas, de arminianos, irmãos, é, você não subirá, eu ouço Augusto Nicodemos, Hernando Dias Lopes, irmãos, eu ouço todas essas pregações, eu só não faço parte de grupo religioso, grupos teóricos, irmãos, eu faço parte do corpo de Cristo, irmãos, tenho muita coisa pra aprender, foram 25 anos dentro da pregação, 10 anos dentro de outras denominações, irmão, perdoa alguma coisa se eu falar meu entendimento, que eu tô aprendendo, tô lendo, mas então, irmãos, é, só deixar bem claro, eu não faço parte de grupo, eu faço parte do corpo de Cristo, e pra mim todos são meus irmãos, se alguns não me tratam, meus irmãos, porque eu tenho uma crença diferente, penso de algumas coisas eu penso diferente, mas que não, não interfere na salvação, que salvação veio por mérito de Cristo, não por obras, nem por mérito nosso, por Cristo, claro que vai haver divergência, Paulo, os discípulos discutiam entre si, né, Jesus disse, os discípulos falaram, Senhor, encontramos pessoas ali que estavam em teu nome expulsando o demônio, falando de ti, curando, e nós não repreendemos, Jesus falou o quê? Não repreendais, porque quem não é contra nós, é por nós. Então, só pra deixar claro que eu não faço parte de grupo nenhum, eu gosto de aprender, irmão, a gente morre e não aprende tudo, e tem muitas pessoas capacitadas, teólogos, estudiosos, capazes de nos ensinar na Bíblia. Então, vamos ver esse vídeo, pra não ficar muito longo, já falei bastante demais, o povo não gosta que fala demais, vamos ver aqui, o que que ele falou aqui, esse encarregado de orquestra. Eles sempre vão negar que eles são exclusivos, eles vão falar, não, a salvação não está só aqui dentro, nas outras igrejas também tem salvação. Só que quando você vai olhar, por exemplo, para o batismo, eles não aceitam o batismo de nenhuma igreja. Se você, cristianiano, frequentar a CCD, eles vão ter que ser batido. você é um batista, muito batista, cindianiano, eles praticam rebatismo de qualquer nome, de qualquer igreja, que todos os batismos são falsos, somente o deles é o verdadeiro, é o nome da igreja que eles seguem. Lá eles ensinam, que graça é a instituição, a CCD é a graça de Deus na Terra. Então, quem nasceu antes, em 1910, que é a data da fundação da CCB, não foi salvo, ou foi salvo pelas obras. É muito importante, né, irmãos? Porque ele diz que quem não é da CCB, às vezes eles vêm com discurso na internet, você vê o cooperador pregando, os recebianos gostam de ouvir aquelas pregações, aquelas pequenas pregações dos anciões falando nós somos, nós todos são a graça, a graça não é a CCB, é a graça, é aquele que quer em Cristo, vem através de Cristo, Deus enviou Jesus, mas você vai ver, quando você vai ler os tópicos, né? Não pode casar com pessoas de autonominações que pedem a liberdade, tem milhares e milhares de pessoas sem liberdade na congregação, até hoje, 10, 20, 30, 40 anos, porque casou com outra denominação. Muitos casam com o servo de Deus, apanha, xingada, humilhada, mas é da CCB, né, irmãos? É da CCB. Vamos ver mais aqui. Então, ele comentou aqui essa parte, vamos ver aqui. Olá, pessoal. Se você não faz parte da congregação, você também não é salvo. E a partir do momento que você sai de lá, você é considerado uma apóstola. Eu sou considerado uma apóstola. E eles dizem isso a verdadeiramente, eu, o pessoal que veio de lá. Qual que é a causa da nossa apostazinha? Congregado, na Rua Espiriana. Lá você também não pode perguntar de nenhuma outra igreja, se você, por exemplo, quando eu fui na Batista, eu entrei e pareci que eu estava indo comprar droga. Você não pode ir para as denominações, você estando dentro da congregação. E quando você sai da congregação e você vai para a denominação, eles falam que é porque você quer porta larga. Como se a porta fosse os tópicos de ensinamento do braço. As doutrinas da CCB fossem a porta. Então, eles falam que você está querendo porta larga, você está querendo pecar. As doutrinas, todas as congregações, quem é estudioso, historiador da congregação sabe doutrinas terríveis que mudaram, que hoje não é mais pecado. As irmãs hoje cortam o cabelo, pintam, usam brincos, usam maquiagem. Hoje as irmãs têm canais no YouTube. Gente, você vai no TikTok, o que mais tem é canais da congregação fazendo culto o dia inteiro, pregando, profetizando, tocando o hino, entendendo o culto, pregando a palavra. Já que a congregação não permite o CCBiano pregar no culto, nem as irmãs. Tem irmãs com canais, muitos lá no TikTok, live de pregações, profecer, de revelação. E se você vai, no caso dele que ele foi para a batista, parece que você foi lá comprar droga, porque eles fazem um discurso que reconhece as outras igrejas, mas eles não aceitam o batismo da congregação. Eles mesmos não aceitam o batismo de outras denominações, mas a congregação não aceita. É a realidade. Então, assim, eles têm muito medo. E se eles pegaram o ser em outra igreja, você é desinunado, acontecem várias coisas com você. E pode ser alguma, você pode frequentar outra igreja. Enquanto a ceia, eles também são exclusivistas. A ceia só para menos da CCB. A ceia não é de Cristo. A ceia é para eles, é da igreja. Então, se você é membro de qualquer outra igreja, você não pode participar da ceia com eles. Proselitismo também, eles não têm uma igreja. Então, a forma de captar membros não é evangelizando pessoas que não conhecem uma igreja. É evangelizando pessoas que já são em outras igrejas. Verdade. Isso é muito importante que ele falou do batismo, porque, assim, eles estão lá com um discursinho aí, os CCBianos, o que estão defendendo a igreja, que não precisa mais se rebatizar. Você pode ficar lá, tomar santa ceia, se você sentir, mas você não pode ter cargo, você não pode ser músico, você não pode ser tesoureiro, porteiro, você não pode prender um culto, você não pode mesmo. Você não pode ser músico, você não pode ser organista. Então, tipo assim, nós aceitamos outros batismos, né? Mas, se você não se batizar, você não vai poder fazer parte da nossa família, do corpo da CCB, né? Porque quem morreu pelas pessoas é a congregação, né? Se você não for da CCB... Mas, agora, também parece que a presbiteriana, se não me engano, também está rebatizando, não reconhece também o batismo da CCB, né? Então, nós estamos vendo isso aí, que agora a CCB não reconheceu o batismo das outras, e agora parece que a presbiteriana, e algumas outras denominações, também não reconhecem o batismo da CCB. Agora está uma guerra de batismo, né? Claro que tem muitos casos aí na CCB, muitos se batizam por emoção, muitos se batizam por medo, muitos se batizam por impulso dos amigos, que vai, vai lá, vai lá. Hoje pode ser o último dia, e você entrou aqui, se amanhã Deus mandar para lá. Teve um irmão que veio aqui no batismo, e ele não quis se batizar. No outro dia, ele acordou, quando foi, acordou não, está morto, né? No outro dia, ele não acordou, né? Morreu, não batizou. Outro Deus chamou no batismo. Ele tinha 25 anos, ele rejeitou. Ele falou, não, vou aproveitar o mundo bastante. Quando eu estiver com 70 anos, eu vou me batizar 60, 70 anos. E quando ele fez 60 anos, ele veio batizar o ancião pregando, né? Ele veio, quando está 60 anos, ele veio para se batizar. Deus mandou a palavra, falou, agora eu não te quero mais. É as pregações, que é só por Deus, né, irmãos? Eu completou a sua obra. Você não pode ler livros de cristãos, se você aparecer por qualquer livro, em qualquer igreja, você também vai ter problemas com a liderança. O que a gente está falando mais é a questão do exclusivismo, né? Tem outras características, que o pastor vai falar depois, que é a questão da trindade, a questão, né, outras heresias, né? Mas, assim, sobre exclusivismo, é mais nesse sentido. A pessoa que comete um pecado para eles, lá não tem perdão, procede essa observação? Essa é outra heresia, que é chamada de pecado de morte. Vênus recebiano, ó, outra heresia. Eu estava, fiz um vídeo de manhã, falando sobre aquela mulher que postou lá na igreja, no jardim, né, os túmulos do sangue e do corpo da Santa Céu, onde é enterrado na pregação. E muitas pessoas se cobravam para dar a CCB, e nós estávamos afirmando contra a Santa Ceia. Primeiro, se eu li a Bíblia, se eu não me engano, não está escrito Santa Ceia. Está escrito, é ceia, não é Santa Ceia, né? Tem mania de Santa Ceia, Santas Coleta, Santos Bancos, Santos Inácio, Santos Béu, você tem mania de santificar. Quem é santo, três vezes santo, é Jesus Cristo, tá? Para de santificar objetos, vocês estão parecendo a Universal. Daqui a pouco você vai começar comprar broco, acabou que você vai começar a levar sal para casa, né? Então, tem que tomar cuidado, então, não tem nada de santo. Se você casou de novo, se reparou, cometeu a lutéria, a formicação, você não tem mais salvação. Então, por isso que muitas pessoas lá se suicidaram, muitos casos de depressão. O pastor pediu para falar sobre o batismo, né? Lá, eles batizam crianças a partir de 12 anos, né? Só que esses homens não têm reciclado, não têm escola bíblica, e eles fazem o trabalho de cerebral muito grande, na voz de pessoas, eles creem, uma certa forma, de regeneração maximal. Então, quando toda criancinha completa 12 anos, como foi o meu caso, o caso do Ian, tem dois livros que a pessoa tem. Se ela morrer sem batizar, ela vai para o inferno. Salvação da mulher pela terra. E se ela batizar e pecar, ela vai para o inferno também. Então, as crianças ficam meio traumatizadas, mas não comem o que? A gente, se ela não comem, se ela não comem, se ela não comem, Eles acreditam que as crianças são conscientes e não possuem o pecado. A doutrina é básica, né? O pecado original. Eles aceitam, mas só que a pregação deles, como é que é de lá, ela está em pé de maldade com os Espíritos. Então, mas se o ancião pregar uma coisa que não está escrevendo nas escrituras, eles vão acreditar no meu ancião nisso. Então, a escritura é nisso. É, não é uma... Ele falou aqui, isso é importante, mas não sei se vocês estão ouvindo bem o áudio, então por isso que eu vou parando e falando aqui, irmão. Ele diz assim, que na CCB, se o ancião pregar alguma coisa que está fora da escritura, eles vão acreditar mais no ancião do que na escritura, porque eles não leem a Bíblia, irmão. Não, mas quem lê a Bíblia na pregação, eu garanto para você que 95, 85 a 90% não leem a Bíblia, porque eu convivo com as pessoas, não tem conhecimento bíblico de nada, nada, entendimento de nada, para eles é o que Deus falou, o que Deus pregou, o que Deus vai fazer, o que vai abençoar, a porta que vai abrir, que eu vou ser médico, eu disse que Deus disse que eu vou ser médico, mas eles não querem pagar o preço de estudar, né? Então, para eles, o que vale mais é o que o ancião prega, e não o que está escrito na Bíblia, isso é verdade mesmo. Eles aceitam, mas só que a pregação deles, como a gente lá, ela está em pé de maldade com as escrituras. Então, mas se o ancião pregar alguma coisa que não está escrito nas escrituras, eles vão acreditar no que o ancião disse, não é escritura disso. É, não é uma obrigação de Cristo sempre, é uma obrigação sempre, é uma trococêntia. E a revelação é mais específica. É, eles dão mais valor ao que o ancião, lá no tempo, a ser, ao que o ancião disse. Se a Bíblia tiver negando aquilo que o ancião disse, eles ficam com a palavra do ancião. eles não negam a dignidade, tá? Mas, como eles alteraram a declaração do inferno, lá tinha escrito assim, nós acreditamos na unidade de Deus como três pessoas existindo. Mas, recentemente, eles alteraram, retiraram a instituição entre o pai e o círculo de santo. Isso acaba dando margem por a área mesmo, né? Tem muitos... O irmão travou o vídeo lá, mas é o vídeo que estava postado, tá? Lá, nas redes sociais, que foi travado, mas a voz dele continua normal. Não é aqui, não. Não é problema aqui, não. O irmão de lá, que são alienantes, e eles não tem problema nenhum com a liderança da igreja, eles serem alienantes. Então, essa dovinha, essa abertura, a dovinha da dignidade, acabou, tanto esse grupo de sítio, né? E lá, tanto faz, você crê ou não crê na dignidade, ser um cristista, ou militarista, ou ter um idade, a mesma coisa, pra eles, não faz diferença. Isso não é importante. Eles sempre vão... Isso aí, irmão, acabou. Eu pergunto pra você, irmãos, tudo que esse irmão falou é mentira ou é verdade? E deixo uma pergunta pra você aqui, que você comente aí, se inscreva no canal, deixa lá, porque tem muita gente saindo da congregação. E por que que os anciões, qual que é o seu entendimento? Por que que os anciões relutam em reconhecer seus erros, suas falhas doutrinais, onde destrói vidas e famílias, heresias, pregadas? Por que que eles não chamam atenção? Se são... Se foi onze, se foi... Se existe treze anciões no Brás, por que quando o Carlos de Marsola pegou no púlpito do Brás, que Jesus morreu e ressuscitou, mas no reino, ele ainda não entrou? Por que que os anciões, outros doze, não questionaram o Carlos de Marsola? Por que que eles não fizeram uma nota? Por que que no próximo culto eles se pediram perdão sobre o que está dizendo? Por que que a congregação vê tantos irmãos pregando a heresia em cima dos púlpitos? Que Deus vai matar os críticos, que Deus vai pegar um por um, que se você sair daqui o Espírito da Morte vai te pegar na esquina? Por que que a congregação se cala diante de tudo isso? Será que ela não percebe que isso está se voltando contra ela? Qualquer um que tem um senso crítico de entendimento do Evangelho, da Bíblia, do conhecimento básico da Bíblia, sabe que essas coisas são pregadas, são heresias, estão destruindo muitas vidas e muitas pessoas estão saindo, lares estão em confusão, em guerra, por causa que não querem permanecer filhos, pai, esposa, esposo, um contra o outro, porque não querem mais permanecer dentro da congregação e a congregação faz questão de continuar com essa guerra, que continue essa guerra, essa discussão, porque quem conhece vê alguma pregação na internet, de algum teólogo, vê que tudo que a congregação prega, a maioria é coisas materiais, que nunca se cumprem, é vitória, as pregações é vitória, a vitória é sua, vitória é sua, vitória é sua, o povo doente, o povo enfermo, os filhos nas drogas, os casamentos de faixada, família destruída, guerra dentro da igreja, confusão, briga, discussão, falsidade, engano, golpe, colchão magnético, Bitcoin, pirâmide, agiotas, tantas coisas dentro da igreja, e eles fingem não ver tudo isso, não ver tudo isso, maltrata as crianças, comente aí, dê seu like, o que você pergunta, porque tanta gente está saindo, será que Deus está cegando os anciões, os cooperadores, para que ele não enxergue os seus erros, para que Deus, o povo possa abrir os olhos, e é triste defender, tem gente que vem defender, que tem que enterrar mesmo o corpo, que é corpo de Cristo, e tem que enterrar mesmo, que é o sangue de Cristo, a Santa Ceia, que a irmã fez o vídeo de manhã, do túmulo, do corpo e do sangue da Santa Ceia, comente aí, deixe seu like, se inscreva no canal, um grande abraço, muito obrigado a vocês, os novos inscritos, no 13 mil, dois anos atrás, fevereiro, dois anos atrás, meu aniversário, fevereiro, dia 16, eu tinha 200 inscritos, dois anos atrás, 200 inscritos, dois anos depois, 13 mil inscritos, vocês são terremes, vocês são galácticos, Deus abençoe pelo amor, pelo carinho, vocês que fazem parte disso, desse canal, vocês que comentem, vocês que deixam o like, vocês que compartilham, eu só tenho a agradecer do fundo do meu coração, tá bom? Muito obrigado, Deus abençoe, até o próximo vídeo, fiquem todos com Deus. E aí, Obrigado.